Rapidamente aqui mostrar a iluminação para vocês do Golf TSI 2017 tá com faróis normais Então tá aí, DRL tá, que é uma H15, é bem tranquilo para colocar essa H15 tá bem, coloquei todas da Sinoy Quem for tentar colocar com lâmpada Sinoy o farol baixo vai sofrer um pouco Porque os adaptadores que vocês compram, eles não encaixam perfeitamente no farol Ou seja, o método mais fácil é vocês entrarem por aqui, estere os pneus, tirem essa capa e vai adaptando ali no farol Tá, é, o que mais? Aí tem as luzes internas, pode ver que o painel não acusa erro, tá Eu já vou ligar a luz baixa também para vocês verem Desculpa a sujeira do carro, o tapete aqui tá pura areia Tô morando no litoral por um tempo E... Então tem as lâmpadas aqui, né, dos para-sóis As outras E as luzes de leitura do teto traseiro Deixa eu abrir aqui Belezeira Dá para ver que fica bem iluminado, né E aí também tem as luzes de placa Show de bola, eu já fiz um vídeo É, tem um canal ali Ensinando como que coloca, super simples Não tem erro nenhum, tá Então o carro ele está full LED Vamos voltar para o vídeo aqui Para finalizar para vocês Mostrar a luz baixa, tá É... Quando você bate a luz baixa O DRL Ele apaga, né Ou seja Aqui ele vai apagar E aí ele vai voltar a acender Novamente Quando você bater luz alta Então Aqui eu vou colocar Ó Vou colocar luz baixa O foco dela é perfeito, tá Não ofusca E o Golf também tem regulagem de farol Então é tranquilo Então dá para ver aqui, né Ele ficou full LED Mas A parte da DRL Apaga quando você Acende a luz baixa Olha aí Fica apagada Aí agora eu vou dar a luz alta Andemos Aí Agora fica tudo aceso Milha Baixa E alta Eu até fiquei meio confuso Eu achei que quando eu fosse Bater a luz alta Ia ficar bem ruim Mas fica uma iluminação Excelente O Golf fica Muito top Agora eu vou dar um grauzinho nele Colocar a capa Envelopada de Black Piano No retrovisor Os emblemas, né Mas olha a iluminação Que show Beleza galera Então uma dica para vocês Só para luz baixa Se vocês forem colocar Lâmpada Sinoi Que é a que eu coloquei Levem alguém Que tenha paciência Para pôr E experiência Eu não tive Nenhuma das duas Então eu tive que levar Para uma pessoa Que já é acostumada A mexer com isso Então Tá aí A iluminação Sem acusar erro No painel, tá Espero que gostem do vídeo Valeu Até a próxima Fui Tchau Tchau